Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Tá com medo? Espera aí Vou segurar o seu colete Não, vou segurar o colete aqui Vai sim Valei meu patrinho sim O homem tu sabe Pô, eu peguei a primeira vez Já dou isso aqui alguma vez Devagar, pô Segura devagar Rapaz, meu Deus do céu Segura isso ai Tá com medo, pai Eu tenho que pensar por cair aqui Valeu, valeu, virou Virou, virou Caralho Caralho Caralho, quase virou, rapaz Quase virou, mano Tô falando que dá da lanche Vamos acertar a lanche ai Olha o dinheiro de gasolina Segura Segura, menino Vai a frente ai que eu vou Mas ele não deu um tempo É o meu Deus do céu Rapaz do céu Chama O que que foi, pai? Primeira vez que eu ande jet é com você, meu patrinho Pai, esse é o problema, né, pai Pô, mas o bagulho eu achei que era Sete cabeças, é simplesão O problema é quando pega onda, né? Acorda, pai Acorda, pai Faz uma voltinha Esse 11 aí Confia, rapaz E aí, Toguro Realização Quebrada venceu Quebrada venceu, moleque A merda é quando solta de uma vez que ele dá uma segurada da porra E aí E aí A GoPro que é aqui já era Tá ligado, velho O Toguro tem que ir mais pra longe, está muito perto da, da coisa Aqui. Pode é lá ter corão. Não, mas tem não, aqui não tem não. Vai estar pesadão, né? É que eu vou fazer uma guadaça, velho. Vai escorrer também. Caralho, parou dentro da liga. Caralho, eu me joguei por causa da pedra, pula aí pra tu ver. Tá doido. A pedra do caralho, se eu vou direto, eu arranco a perna. Tem um bagulho ali, velho, não. Mas podia ficar aqui na areia, essa porra? Pode. Tem um bagulhinho, porra que eu sou indo por aí. Deixa eu te voltar pra água, pula. Tá gravando, caralho, pula aí, pula aí. Tava, eu me joguei, filho, um monte de pedra. Hã? Um monte de pedra aqui, arregaçando. Para, dá mais uma? Grava aí, tá gravando? Tá. Tá gravando? Cadê ela, porra? Aí, eu joguei. Tá gravando, né? Aham. Isso vai pra onde? Deu canal, é? É. É? Bota essa porra aqui. Desculpa, eu bota aqui. Não, eu não vou andar com você. Me ajuda aqui. Não vou nem que me pague, senhor. Não vou. Pera aí, pai. Pera aí, pera aí. Calma, vamos negociar. Não vou. Calma. Não vou. Calma, pai. Não vou, pai. Vai com ele, senhor. Se o senhor for, eu vou. Não, pegue primeiro você. Não vou. Eu não vou, pai. Por que não vai? Porque ele é louco. Eu quero ligar o bagulho. Sem a chave. Não vai, pai. Vai, pai. Vai, vai. Vai, uma voltinha, uma voltinha, pai. Não vou. Vai, senhor. Vai com ele. Não vou, pai. Por que eu tô louco? O desafio é ele comigo. Vai, Toguro. Vai, Toguro. Vai, Toguro. Toguro, bora, Toguro. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Conhecer ele. É, eu vou, eu vou depois. Sério, não. Sério, não. Vai se você for. Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Eu vou, eu vou. Beleza, mas ele tem que dar a palavra dele que ele vai. Tá gravando. Fechou, fechou. Ele vai me ferrar, pai. Não, eu não vou ele ferrar. Vai ter que ir. Se não for, já. É, a promessa era essa. Se eu fosse, tu ia. Eu vou. Tem que ter a palavra aí. Dá um colherte aí pra ele. Tem que ter a palavra. Não vou com ele, não. Eu não vou. Eu vi ele andando com as meninas lá. Não vou. Eu vou devagar, pai. Eu vou devagar pra gravar. Eu conheço, eu conheço você. Eu vou com ele devagar. Olha como eu vou com ele. Agora sim, a gente vai voltar. Não vou, que nem que me pague, pai. Não, não, não. Não vou, não vou, não. Pai, tô correndo. Então. Vamos chamar o Racha pra essa missão. Não foi, cara. Galera, não ando com o Gerson. Não tem como. Eu vi ele andando lá em Guarujá. Tô fora. Eu vi ele andando. 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 É, galera. Não é fácil. Nunca será. Tô editando o vídeo agora de frente pro mar. De frente a praia de Porto de Galinhas. Eu vi ele andando. Eu vi ele andando. Eu vi ele andando. pra chegar onde eu tô hoje. E fico muito agradecido a quem tá junto, quem tá acompanhando, quem tá se motivando. Eu faço um trabalho no Telegram totalmente diferente do que eu tô postando no YouTube atualmente. Se você sente falta das motivações, cola lá no meu Telegram. Todos os dias eu mando algum áudio falando do que eu tô fazendo, o que eu farei, as minhas estratégicas, mediaticamente, empreendedoras. Acompanha lá. Tá no Telegram, tá no link do meu YouTube. Tamo junto, Felas. Obrigado, mano. Você que tá acompanhando. Acompanha lá.